Olá pessoal, tudo bem? Tá aqui eu, Eduardo Ross, a Graciela e a Beatriz, tudo bem? Oi gente! Você que tem gato em casa e tem cachorro, nós vamos dar uma dica valiosa pra vocês que nós fazemos aqui em casa, tá bom? Como remover pelo de gato e pelo de cachorro de sofá. Aparentemente, olhando, às vezes parece ter muito pouco pelo, parece nem ter pelo, mas tem bastante pelo. E essa dica é muito simples, compartilha pra que milhares e milhares de pessoas que amam gatos possam fazer isso em casa, ok? Você, sofá, parece que não tem nada, tá vendo? Ó, tá limpinho, tá vendo? Parece que tem só um pouquinho de pelo, tá vendo? Um pouquinho de pelo normal, quando você acorda de manhã, tem os pelos dos gatos que deitaram. Você vai precisar de um rodo com a ponta de EVA. Um rodo comum com ponta de EVA, tá vendo? Vai lá, Grazi. E você vai passar um rodo, ó. Literalmente, ó. Você vai ver quanto pelo vai começar a sair do sofá, ó. Olha só. Ó. Tá vendo? Então esquece de passar a escovinha que você risca, você vai rasgando o sofá com o tempo. Você vai passar um rodo. Olha aqui. Olha quanto pelo... E o sofá fica novinho. Olha lá. Você tira o pelo do seu sofá e não agride o tecido. Ok? Aí, ovinho e folha. Olha a quantidade de pelo que ela tirou. É isso aí. Compartilha esse vídeo para todos os seus amigos que têm gatos. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.